Agora já trazendo um exemplo um pouquinho mais próximo da realidade, eu vou mostrar como a gente faz a anotação de classe, embora a gente já fez. Porém agora com um exemplo um pouquinho mais real, algo mais prático. O que é comum? Então vou criar aqui um arquivo chamado class, por exemplo. PS, decoração de class. Por exemplo, como export. For default. Beleza? Então vou criar uma class qualquer. Então a gente tem uma class chamada API. Tranquilo, essa class basicamente ela faria comunicação com o API e por aí vai, então não importa a implementação dela para a gente, o nosso foco aqui é justamente trabalhar com o decorator. Então eu poderia ter um decorator que eu diria exatamente qual que é a versão dessa API. Nesse exemplo aqui agora a gente vai criar uma propriedade nessa class, que é um exemplo real, e ele vai setar justamente a versão desta API. Então basicamente vamos criar uma função, vou chamar ela de setApiVersion, eu vou receber então aqui um parâmetro, que vai ser justamente a versão, vamos chamar aqui de APIVersion, deixar um parâmetro com nome bem sugestivo, vai ser do tipo string. E aqui então a gente retorna a nossa facta, então eu passo o return, então eu retorna a nossa setApiVersion, e o que a gente recebe de parâmetro aqui? Que é justamente o target, que é a própria class. Vou falar que ela é do tipo N, tem aqui nenhuma novidade, beleza. Então agora aqui a gente vem e passa o nosso setApiVersion, e aqui eu passo a versão da nossa API, chamá-la por exemplo de v1.0.1 e por aí vai, 0.1. Vou simplesmente deixar 1.0, tanto faz. O importante é simplesmente a gente passar no valor aqui. Ou seja, nesse exemplo aqui, a gente está setando qual versão que essa API está. Ou seja, essa class, qual versão da API? E um dia depois você vai lá e faz um upgrade dessa API, você vem aqui e seta uma nova versão. Passa uma versão, vem 1.2, simplesmente uma versão de bug aqui, uma melhoria de segurança, enfim. Então muda o release. E por aí vai. Então beleza, então essa é a nossa ideia. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a nossa class, justamente essa nossa class aqui. É o nosso target. E como eu disse que aqui é o construtor, então eu vou chamar aqui de constructor, para deixar um nome bem coerente, para ficar bem claro. Um constructor. Então a gente tem aqui o nosso constructor, escrevi certinho. Então agora aqui eu retorno, retorno, uma class anônima, então class, que vai estender o nosso constructor, que é a própria class. E aqui, basta simplesmente adicionar as propriedades dessa class. Então basicamente eu estou retornando a classe anônima, que está estendendo o construtor, ou seja, eu estou estendendo essa classe, retorno a nova versão dela. Que é o nosso API aqui. E agora eu criei as propriedades que eu quero. Qual propriedade eu quero criar? Essa propriedade de version. E essa propriedade de version vai receber justamente a versão da API. Então version, API version. Perfeito? Então em termos práticos, basicamente então se a gente debugar a nossa class agora, essa nossa API. Vamos fazer aqui um console.log. Vou criar aqui um new API. Toca em um objeto de API. A gente vai ver que embora aqui não tenha nenhuma propriedade, ele automaticamente, através da nossa notation, chamado setAPIVersion, vai adicionar uma propriedade nova, chamada version, com o valor de APIVersion. Então veja que legal. E o quanto ficou simples. Aqui eu não precisei criar uma propriedade em toda a class, simplesmente para ter a definição de qual versão tem API. Eu simplesmente criei uma notation, que fica bem legal. Passando na versão. E só isso e nada mais. E veja que eu posso utilizar essa mesma notation em várias APIs, ou seja, várias classes que representam, que tem versão e etc. Então perceba que o selo é o limite. Então vamos completar nosso exemplo. Eu vou rodar de novo. Agora eu vou rodar aqui o nosso class. E voilá. Então veja aqui a nossa class. Ela tem aqui a versão, e está aqui a versão perfeita. E eu poderia ter outras classes, por exemplo, tem uma outra class aqui, só para exemplificar. Utilizando o mesmo notation. SetAPIVersion. O crack horas com versão 1.0.1, enfim. Eu chamo aqui de, por exemplo, API class. Enfim. O client API, por exemplo. Melhor, webhook. A gente tem uma class aqui chamada webhook. Vamos criar um novo objeto de webhook. A gente vai ver que nela tem a versão também. Compilou o nosso exemplo. E aqui a gente roda. Veja aqui. Nós temos uma class com uma versão. E outra class com outra versão. Então veja, eu posso utilizar o mesmo notation para anotar várias classes. Um ponto que vai ressaltar também, embora eu não mostre aqui, a gente pode ver a composição de annotations. Como que, por exemplo, tivesse um outro aqui de log. Que seria o exemplo do nosso, pegar desse aqui, do factor. Que simplesmente faz um log. Então só para mostrar aqui. Vamos ter uma outra funçãozinha aqui. Que é justamente um outro decorator. E eu posso combinar. Então esse aqui, além de utilizar o API version. Eu vou passar aqui o log. Chamado, por exemplo, webhook. Version. Espera um. Perfeito. Webhook. Então veja, eu combinei annotations. É super possível. E vamos ver o resultado disso. Compilo de novo. Podia deixar um watch aqui também, mas eu prefiro fazendo passo a passo. Está aqui. Eu expandi aqui só para a gente ver. Aqui, então está o primeiro class. O segundo está aqui o nosso log. É o nosso webhook versão 1. E tem todos os nossos debugs. Inclusive aqui com a nossa propriedade. Então perfeito. Então veja que a gente consegue, além de trabalhar dessa forma, tornando propriedades na classe. Que é uma das possibilidades. A gente consegue também combinar vários decorators. Isso é algo que te dá muito poder. Então eu te convido também, se você nunca viu o Nest. Dá uma olhada simplesmente no GitHub dele. Para você ver que tem bastante decorator. E a partir de agora que você vai entendendo por baixo dos pontos o que acontece. Tudo vai fazer mais sentido. Então se um dia você trabalhar com o Nest, por exemplo. Que é algo que utiliza muito o decorator. Agora você olha e fala. Opa, agora eu sei o que está acontecendo por trás. Então ali tem uma função por trás. Está usando isso e isso e aquilo. É o que a gente acabou de ver aqui. E aí E aí